Tem noite do ponto a Renato. Primeiro com essa bela jogada que terminou no gol de Ademir, de pé esquerdo. Grêmio fazendo 1 a 0 em cima do Internacional. Por trás do gol agora pra você curtir melhor. E depois o Renato entrou livre e largou a chinela. Grêmio 2 Internacional 0. Placar final do jogo. O técnico da seleção é Varisto de Macedo, assistiu ao clássico em Porto Alegre, mas não quis comentar nada sobre os jogadores que viu em campo. Quer dizer, deu uma de Mineiro. Ficou em cima do muro. O jogador que você destacaria nessa partida? Eu não tenho que destacar jogador, eu tenho que destacar os analistas, os comentaristas. Eu apenas vim aqui observar o jogo.